Do lado, né? Tipo, reseta. Já notaram que isso aqui é só, tipo, pra vocês se acostumarem. É só um treinamento, né? A parte pemba vem depois. Muito maneiro, né? Eu gosto, eu gosto de conversar só em inglês. Eu vou por aqui, porque aqui eu tenho coisas pra pegar. Muito bom encher. Encher as paredinhas. Como é que roubo a bomba eu tenho que deixar inteira. Inteira mesmo. E aqui eu vou encher a rushjet. Pô, cara. Todo mundo começa sendo muito noob, Suzano. Isso aí é muito relativo, cara. Caralho, Thiago. Buscou lá no fundo do baú isso aí, hein, cara? Agora todo mundo vai sair daqui pra live do Kogu, né? Vai sair da live slow motion do Ololô. Aí pra live do Silent Hill do Kogu. Minha live é slow motion. Slow-lo. Slow-lo. O motion. Só quem fala inglês vai entender a piada. Tudo bem. É, o teu... Ai! Me fudir! Me fudir! Me fudir! Me fudir! Tem sorte. Caralho. Ou seja, o teu Lister nem é que é bom, né, o Dalek? Pô, não vai jogar nada não, Thiago. Fica aqui comigo, cara. Bom. Agora vai ser foda. Aqui é que é a parte mais difícil de todas, cara. Na moral. Consegui, caralho. Aí. Sentiu, né? Sentiram a defacordada, né? Sentiram a defacordade do bagulho. É, é isso mesmo. São vidas que não são vidas, ó. É tipo capacete na porra do bichinho. É, o Shadow Live do Kogu é esse, cara. Não, troca pra lá. Já cansei de fazer isso, rapá. Tô acostumado. E aí, o cara aí. Essa parte é mandatory, cara. Agora, já cansei de morrer também aí. Né? Claro. Essa parte, você precisa passar dela pra zerar o jogo. Então, tu acaba tendo que passar da mesma forma. Mas tu acaba tendo que aprender a passar. Acho que é a partir daqui que eu tenho que usar o X-Jet. A partir daqui fica difícil pra caralho. Tipo, só uma partezinha, sabe o que é? Tipo, agora, nessa parte. Aqui eu deveria parar de ser burro. E usar a porra da Black Hole Bombas. Mas eu não quero gastar. Cozinha um susto pra eles colocarem um bicho desse, né, cara? Ah, aquela vida ali é pra você se fuder, ó. Ai, caralho. Pulei involuntariamente e dei sorte de pular baixo. Aquela vida que apareceu ali é pra você se fuder, porque não é vida. É tipo pegadinha do malandro. Obviamente eu já caí nela e já me fodi, né? Será que é o boss agora? É ele mesmo. Aí, galera. Com o que que isso parece? É um revival daquele boss de... É... Mega Man 8, né, cara? Porque ele, pra mim, ele é um pouco mais difícil. Entre aspas, né? Porque tem muita coisa envolvida. Pô, não sei se o Tamar já pediu não, cara. Mas seria muito bom se tivesse, realmente. Aí, ó. Sacaram o que eu tenho que fazer, né? É blockbuster. Assim, Suzana, não sei se tá mais rápido não, mas... De repente, é porque você se acostumou também com a velocidade, né? Tem isso. Não, cara. As lives blockbuster, né? As jogos blockbuster. Porra. Porra, Blood. Bem-vindo aí, Blood. Tava aí só de stalker. Primeira vez que você fala aí alguma coisa. Boa noite. Mas dois churros ele vaza. Falta pouco. Pô, eu queria comer, cara. Mas não dá pra ser agora. Eu tenho que fechar logo essa porra dessa live, cara. Eu vou ocupar festa mais tarde. Tá. É, sei lá. Eu acho que o legal é... Não é nem ter muita gente. É ter um número razoável. Com todo mundo zoando. Que dê pra ler o que todo mundo fala, porra. Se não for isso, que é a graça. Caralho. Bobei aqui agora. Aí. Pode parecer que tá fácil, mas quando tá mais rápido, mané. É bem mais difícil esquivar essas bolinhas. Porra, é. Doze só dá pra se perder se tu não puder prestar muita atenção no chat. Bom. Mais um ele vaza, galera. Vai vazar, hein. Acabou. A interação é muito divertida. A interação, na verdade, é o mais divertido da live, né, cara. Às vezes eu faço live silencioso, mas vira e mexe o pauso do jogo pra falar com vocês. Exatamente pra porra. Dá uma atenção pra todo mundo, né. Vamos lá, galera. Tamo indo pro fim, hein. Acabando essa porra. Fuziquinha. Pois é. Vídeo de qual é a hora que para. Black hole bomb. Tem que encher com a black hole bomb. Ah, essa parte é um saco. Eu tenho que usar pra caralho com o crit shot aqui. Não. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Os meus planos de usar a porra da Concrete Shot contra os Robot Masters começam a ficar pra trás. Ou não. Vocês se divertem muito com a porra das lives que eu faço com ela, né cara? Confesso, vai. É engraçado pra caralho. É engraçado pra caralho. Olha, bêbada isso, mano! É, ela se empolga. É por aí mesmo, cara. A gente quase não discute de verdade. A gente se dá muito bem. Essa parte chata demais, cara. Acho que acabou a parte de usar o concreto. A gente empa a cara dessa parte. Pronto, Robot Masters! O que a gente faz isso? A gente faz isso, cara. A gente faz isso. Para a gente, o que a gente faz isso. Agora, vamos pegar a gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente faz isso? Bom, como vocês viram, o Concrete Shot é a melhor arma pra ele. Sim, pode crer. Comunicação é tudo, cara. Respeito também. Não é só comunicação, não. Respeito também. Segundo você perde o respeito, o relacionamento acaba. Você tem que respeitar, ter muita noção de que aquela pessoa com quem você tá se relacionando é a pessoa que merece mais respeito, ou uma das pessoas que merecem mais respeito de você no mundo. Não importa a limitação que ela tenha, ou o problema que você tenha com ela, tem que manter o respeito. Isso é fundamental. Não te falo só, mas acabo por causa disso, cara. Pô, é que não deu pra ler tudo, cara. Senão eu tenho que passar a barra aqui. Eu tô na parte do painel do canal, não tô no chat comum, não. Desculpa, Thiago. É porque aqui, nessa parte do painel, eu posso optar por não ter o vídeo, cara. Entendeu? Aí aumenta a velocidade da parada. Deixa eu agora ler o que você falou. É, uma hora eu falo, na outra você me escuta. Ué, beleza. Só que você não falou de respeito. Eu falei. Ha! É o boss pedreiro. O Gutsman parece uma... Como é que fala? Um guindaste, né? O Gutsman parece um homem guindaste, pra falar a verdade. Caralho. Bom, eu ainda não usei, não. Eu já vi lá que tá disponível, só que eu não testei, não. É, ali no lado. É boa? É ruim? Eu nem vou usar. A sério. Muito pato esse bicho, cara. É muito apê mesmo, cara. É muito bom. Porra. Ah, consegui fazer o que eu queria. Bom, não vou então pra versão beta. Por ficar no normal. Bom, não vou, não vou. Bom, não vou. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?